Música Bom, parece que foi ontem, mas já faz 5 anos que chegou aqui o Iguatemi, que é o mais novo filhote de toda a rede, né? E esse sucesso todo, eu estou ao lado da Renata, que é a gerente de marketing regional. Renata, é aquilo que vocês esperavam na nossa região? É muito melhor, Malu. A gente agradece muito a receptividade que a gente teve desde sempre, desde o momento que a gente chegou. Parece que foi ontem, mas já faz 5 anos. Nós já nos consolidamos aqui como um shopping cheio de gastronomia, de entretenimento, e a gente fica muito feliz como a gente foi tratado. A gente está sendo cada vez tratado melhor ainda pelo nosso público aqui. Bom, agora você conta para o meu público as novidades, o que vem por aí? Vem muita coisa boa, tem muita loja nova entrando. A gente está passando por um ciclo de expansão, então a gente tem 5 empreendimentos ao redor do shopping, que vem por aí, com uso misto, tanto residencial quanto comercial. A gente tem na Iguatemi um projeto de e-commerce muito bacana, que chama Iguatemi 365, que são 365 dias com a experiência da Iguatemi na sua casa. A gente vai lançar mais para o final do ano. A Elen esse ano ainda vai lançar? Esse ano já lança e a gente vai trazer essa experiência do Iguatemi para todas as cidades, que é muito bacana, e unindo o online com o shopping. Então isso é muito, muito interessante, trazendo novas marcas para nós. Tem muita coisa boa vindo. Bom, você passou bastante tempo agora esse semestre aqui, né? E o que você achou, o que você sentiu? Nós somos diferentes das outras locais? Ou o Rio Preto é atípico? Ou o que você acha lá? Só me ajusta. Suspeita, suspeita. Eu sou suspeita mesmo para falar, porque eu fiquei 6 meses aqui, muito, muito próxima, e queria morar aqui, porque Rio Preto, as pessoas... Não, não venha. As pessoas são muito queridas, recebem a gente muito bem, estão muito felizes com a gente, mostram essa gratidão e a gente por eles. Então já estou buscando uma vaguinha aqui, estou falando para o Iguatemi que eu tenho que trazer a regional para cá. Que legal. E eu estou muito feliz, agradeço muito esses meses e vou continuar vindo semanalmente para acompanhar a evolução desse empreendimento. Além de tudo isso, ainda tem os eventos, cada vez tem eventos mais bacanas aqui acontecendo, né? É, esse é um pilar que a gente trabalha muito forte, que é o entretenimento. E agora em junho a gente vai ter uma festa junina super bacana com Vila Dionísio e no final do mês um festival gastronômico que a gente já fez uma versão e vem ainda melhorada e a gente espera todo mundo aqui. É só acompanhar as redes sociais do shopping que está tudo lá, né? É só acompanhar a comunicação do shopping que vai saber todas as datas e tudo o que está acontecendo. Bom, então obrigada Renata e volte sempre. Muito obrigada, Malu, pelo carinho e por tratar a gente tão bem desde sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho